Fala aí galera, beleza? Cadu o Game na área? Bom galera, eu vim trazer um teste pra vocês, negócio de Far Cry, Blown Dragon, né galera? Rodando na Intel HD gráfico, juntamente com a configuração, que tá aí na descrição do vídeo pra quem tiver alguma dúvida, galera. E vamos lá, galera, é o seguinte, como eu tinha falado pra vocês, eu não sei qual o executável lá em DirectX 9, né? Mas tinha aparecido na esquerda em DirectX 11, só vocês mudar aqui e reiniciar de novo, que vai aparecer em DirectX 9 aqui, entendeu galera? Depois disso, qualidade de vídeo avançada, com tudo no baixo, né? E qualidade de 720p, né? E bora lá pro teste pra vocês verem então, galera. Deixa eu abrir aqui, continuar. Ah, vai carregar o novo jogo? Ah, não, entrou aqui. Eu já tinha jogado já, né galera? Então, agora eu resolvi trazer um teste na Intel HD, pois vamos ver se tem diferença do do Far Cry 3, né? Normal, sem CDLC. Vou pular essa parte aqui. Já tinha jogado, cara, não sei por que que... Essa parte tem bastante explosão, é bom pra gente saber como é que a placa vai... Como é que a Intel HD vai se reagir aí, né? Apesar que a Intel HD não é feita pra isso, né? Pra você ficar fazendo explosão, com certeza vai ter que ir de FPS mesmo, né? Mas depois a gente vai jogar lá a parte do personagem que tá jogando e tal. Vê como é que vai ficar direitinho aí. As situações têm intensas de explosão, então tá um pouquinho abaixo de 30 FPS. Deu uma travadinha, carro 10 de FPS agora. Mas é normal, galera. A Intel HD não é feita pra você fazer tipo de explosão, igual uma placa off-board, né? Pra você ver se ela... Ela não vai segurar o impacto mesmo, galera. Isso daí já é... Normal de fábrica. Aí vou ver como ela vai sair no jogo mesmo, né? É bom que eu tô gravando com o MSF terbana. Ele consome de 3 a 5 FPS, mais ou menos, dependendo da cena do jogo. Fica mais ou menos desse jeito. Agora sim, que a gente tá jogando. A gente tá vendo agora o FPS como é que tá. Ah, tá acima dos 30, galera. É estilo Far Cry 3 mesmo. A gente fez o teste. Vou fazer um novo teste do Far Cry 3 pra vocês verem como é que vai rodar. Esse jogo é um pouquinho mais leve que o Far Cry 3 normal, né? E a gente vai estar fazendo um novo teste também pra vocês aí, viu? Depois que eu gravar esse teste, eu vou gravar ele já, o outro. E vou editar e vou estar enviando um em seguida do outro aí. Bom, galera, ficou muito bom. Então, lembrando que essa... Pelo jeito que tá rodando aqui. Deve pegar as então HD 4000, 3000 aí, viu? Tranquilo mesmo, galera. Ficou bem 10 mesmo. Vou jogar mais um pouquinho pra vocês verem. Aquela situação de explosão, vocês ignoram. Porque aí, então, a HD não é feita pra isso, galera. Entendeu? Fica bem com uma dica pra vocês aí. Fica bem com uma dica pra vocês. Fica bem com uma dica pra vocês. MCI dá pra configurar depois o áudio, grava duas faixas separadas, deixa eu aumentar um pouquinho mais, aí, a gente faz agora um assassinato triplo, vou arrancar os corações aí, arrancar o coração do bicho aí, isso, e agora, onde a gente vai aqui, subir aqui, agora sim que o jogo salva, não tinha chegado até aqui da outra vez, né, porra, olha que enfim, tirinho na cabeça de leve, galera, ficou muito bom, lembrando que tem um tutorial, pra quem não tem um jogo original aí, tem um tutorial no canal aí, fica aí à disposição quem quiser baixar aí, né, ficou muito 10, bom galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do teste e curtiu, não esqueça daquele like pra ajudar na divulgação do vídeo aí, né, se gostaram do trabalho aí, se inscrevam no canal, beleza, agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, e foi! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho